A rotina de treinamentos tem sido forte para os Tubarões MM, um dos times de ponta grossa que disputam o campeonato paranaense de basquete em cadeira de rodas. Treinos exaustivos para aperfeiçoar os arremessos e a marcação. O melhor time do Paraná na atualidade quer fazer bonito no campeonato paranaense e repetir a dose de 2013, quando terminou a competição com o título invicto. A etapa de ponta grossa ainda é classificatória e mesmo respeitando muitos adversários, os Tubarões pretendem não amolecer dentro de quadra. Eu acho que vai ser um pouco complicado, a gente vai enfrentar nessa fase as duas equipes que eu considero as mais fortes. Então acho que a gente vai ter que trabalhar muito a parte tática, vai ter que todo mundo ter a obediência tática dentro da quadra para conseguir chegar nessa vitória. Mas eu acho que a gente tem condições de passar com tranquilidade. Os Tubarões têm mantido uma hegemonia dentro do estado nos últimos dois anos, mas você vê o crescimento do basquete em cadeira de rodas do Paraná? Muito. Quando a gente começou só tinha o Fênix que era a equipe principal que disputava outras competições fora do estado. A gente chegou hoje com o Paranaense, a gente tem bastante equipe que estão disputando o torneio, o campeonato paranaense. E também vejo que teve um salto muito grande da equipe de Foz do Iguaçu, que foi a nossa maior impressão boa. Foi deles terem se saído muito bem na fase anterior. Londrina também tem uma equipe muito forte. Isso motiva, tendo o campeonato, acontecendo esse campeonato em fases, motiva mais as equipes e os jogadores a treinar e se esforçar para ter uma disputa maior na competição. A gente volta descansados, de certa forma, com uma expectativa muito grande por conta de enfrentar algumas equipes do interior do Paraná, que nós sabemos em outras oportunidades que vimos que estão bem preparadas. Foz do Iguaçu é uma equipe que vem muito forte nos últimos jogos, dando muito trabalho para a gente. A própria junção de Maringá e Londrina, que é uma surpresa, a gente fica meio assim. Mas eu acredito que a equipe toda está naquela expectativa bacana, naquela energia positiva, acreditando que vamos conseguir um resultado positivo no placar. Você foi um dos precursores do time dos Tubarões aqui em Ponta Grossa, numa época que não existiam muitos times. Agora, uma competição, um campeonato paranaense, com pelo menos quatro, cinco forças aí, disputando o título. Bacana isso que vem acontecendo no Paraná, né? Sem dúvida. Eu acredito que, vamos dizer que há oito, nove anos atrás, muitos me tinham como teimoso, né? Não é o teimoso, é uma modalidade cara e tal. E hoje a gente vê que, graças a Deus, é o resultado positivo de um trabalho que deu certo. Somado aí a uma pessoa muito sensível, que é o Márcio Paulic, um patrocinador de peso e integrantes da nossa equipe, com muita garra, com muita determinação. Não poderia termos um resultado diferente, né? Estamos aí, cada vez, a cada competição que participamos, trazemos medalhas, trazemos lugares altos no pódio e trazemos a grata satisfação do dever cumprido. E eu acho que é dessa forma que a gente se considera incluídos, a pessoa com deficiência se sente incluída no esporte. A expectativa é muito grande, né, Benro? Porque a gente veio aí de umas férias, vamos dizer assim, né? E vamos também, estamos trabalhando para conseguir o tricampeonato, se não me engano, né? E a expectativa é sempre muito grande. É como se fosse a conquista de um primeiro campeonato, né? De todos os atletas aqui da equipe, você é o único que veio de fora, veio de Campo Grande, integrado à equipe dos tubarões. Você conversa, obviamente, com muitos atletas do Brasil todo. Existe o Brasil, o basquete em cadeira de rodas do Brasil, conhece os tubarões MM de Ponta Grossa, qual é a impressão que tem da equipe? Sim, no começo, o time era um pouco desconhecido, né? A gente participou do primeiro campeonato regional, se não me engano, foi ano passado. E lá deixamos a nossa marca, né? Mostramos que os tubarões não veio para brincadeira, que daqui a alguns anos a gente pode colher bons frutos. E quem sabe estar na elite do campeonato nacional, uma das elites do campeonato nacional. Então o Brasil conhece os tubarões de Ponta Grossa? Conhece e conhece bem. E muitos estão começando a ficar com medo da gente também. E a expectativa para essa etapa do Paranaense no próximo dia 17 aqui em Ponta Grossa? É um compromisso bastante difícil, né? Porque por ser dentro de casa, com torcida, acho que a responsabilidade aumenta um pouquinho, né? Mas a gente está confiante, a equipe está confiante, estamos trabalhando para isso. E quem sabe seremos campeão, campeões de novo da área do Paranaense. Além da expectativa de defender bem a cidade, o trabalho com o basquete em cadeira de rodas dos tubarões tem proporcionado verdadeiras reviravoltas nas vidas dos atletas. Um dos casos é de Vitor de Miranda, que hoje tem na modalidade uma grande referência de vida. Ah, com certeza mudou totalmente a minha vida, né? Antes eu era aquele estereótipo de deficiente que ficava em casa e ficava com medo de sair e enfrentar o mundo, né? Medo do preconceito das pessoas. Mas aí com o tempo você vai aprendendo do que você é capaz e descobrindo, né? Mais coisas, além do que eu ficando em casa só. Quais as principais descobertas que você teve nos últimos três anos? Que foi aí esse período que você está integrando o time dos tubarões? A primeira, e acho que maior, foi que eu consigo me virar sozinho, sair de casa, independente de precisar da ajuda dos outros, né? Mesmo se o tempo tiver mais ou menos, eu consigo me virar sozinho, pego o ônibus e vou para onde eu quero. Não precisa ficar dependendo, né? Porque é sempre ruim depender dos outros. Como é que é a vida de atleta, Vitor? Com certeza, é uma diferença grande, né? Desde quando comecei. Porque daí você tem que cuidar da alimentação, fazer mais exercício, se cuidar mais no modo geral, né? Os jogos do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas começam na próxima sexta-feira, dia 17. No ginásio do Colégio Cepan, às 19h, um dos times de Ponta Grossa, o Fantasma Unidev, enfrenta a equipe de Castro. Logo em seguida, os Tubarões MM enfrentam Guarapuaba. As partidas se estendem por todo sábado e também no domingo pela manhã.